Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tudo isso me ajuda a recomeçar, a olhar pra mim e me cuidando e sendo melhor eu comigo mesma. Eu sou uma pessoa melhor com as outras pessoas. Então vou dando as minhas dicas, vou compartilhando aqui o dia e o que eu tô fazendo pra vocês. E na verdade muita coisa por aqui já aconteceu, né? Tô aqui de roupão, de cabelo lavado, de make básica feita aqui. E aí que eu vou compartilhar sete hábitos que eu faço de autocuidado aqui com vocês. Primeiro hábito é fazer com que o meu banho seja o meu momento. Eu sei que muitas vezes na correria do dia a dia não sobra tempo pra gente tirar uma tarde inteira pra fazer um dia completo, né? De spa em casa. Então o que eu faço aqui é transformar o meu banho nesse meu momento, sabe? Nesse momento de realmente relaxar, desacelerar. Então é a gente entender que muitas vezes esses cuidados vão vir de momentos simples. De coisas simples que a gente faz no nosso dia a dia mesmo, né? É tomar um banho, às vezes é passar um produto no cabelo. É fazer coisas simples mesmo que fazem a diferença. Então, gente, eu aproveito pro meu banho ser o momento em que eu deixo as luzes mais amarelas. Deixo o ambiente mais escurinho do jeito que eu gosto. Eu coloco uma música tranquila. Investi em bons produtos que eu vou poder deixar ali no box, sempre à vista, sempre de fácil acesso. Por isso eu sempre deixo a linha Dove Texturas Reais ali no meu box, junto comigo. Porque é uma linha que tem sete óleos nutritivos, que vai dar sete vezes mais nutrição pros nossos cachos. Então são produtos acessíveis, produtos que cuidam do meu cabelo, que eu vejo que eu invisto ali, né, um tempo e eu já vejo que eles me dão esse cuidado que eu gosto. Então eu comecei meu banho aplicando shampoo no meu cabelo. Esse shampoo de Dove Texturas Reais tem baixo sulfato, então ele faz uma limpeza suave e nutritiva, que vai manter os fios ali saudáveis, né, e vai ajudar a potencializar as nossas texturas reais. Ah, e eu sei que vocês gostam de saber. Esse shampoo é livre de parabenos, petrolatos, corantes e com ingredientes de origem natural. Faço uma boa massagem no couro cabeludo, fazendo movimentos circulares e vou enxaguando o cabelo. E esse é o segundo hábito que eu já posso dar de dica aqui pra vocês, que é usar produtos práticos e intensos no meu cabelo. O que que são esses produtos práticos e intensos? Eu sempre gosto de investir em produtos que eu vejo que vão me dar praticidade na minha rotina, no meu dia a dia, que são produtos que eu não preciso de um tempo muito grande, sabe, do meu dia ali. E produtos que ao mesmo tempo são intensos, são potentes, sabe? Eu sempre falo de praticidade aqui com vocês e isso acaba auxiliando na minha rotina, né? Por isso a máscara e cada booster desse de Dove são perfeitos pra mim. Cada booster desse vai dar atenção pra uma das etapas. Hidratação, nutrição ou reconstrução. Então você escolhe o que que você precisa ali e ele vai potencializar a máscara de tratamento. Então isso faz com que o tratamento fique muito mais prático, né? Eu só pingo ali três gotinhas na máscara que eu coloco nesse potinho já, misturo bem e passo no meu cabelo. Eu não preciso deixar muito tempo, já que é um tratamento potente, né? Um tratamento que eu realmente vejo que em poucos minutos já hidrata, já nutre, já reconstrói o meu cabelo. Ah, e uma coisa, eu uso os produtos pra cabelos cacheados, mas também tem a linha pra cabelos crespos, tá? Então você vai escolher aquilo que dá mais certo pro seu cabelo. A máscara serve pra todos os tipos de cabelo, tanto cabelos cacheados, crespos ou ondulados. Essa máscara é livre de petrolatos e corantes e ela tem azeite de oliva. Então invistam nesses produtos que você pode ter um cuidado de salão em casa, sabe? Ter essa praticidade em casa. E aí enquanto eu vou deixando a máscara agir ali no meu cabelo, eu parto pra alguns cuidados com a minha pele. E aqui tá o terceiro hábito. Os cuidados com a pele são importantíssimos, né? Então eu tento dar essa atenção prática também. Ali no banho mesmo, enquanto eu espero essa máscara agir, eu vou lavando o meu rosto com sabonete facial. Nesse tempo também eu já aproveito pra tomar o meu banho. E uma coisa que eu faço no meu spa aqui em casa também é depilar as minhas pernas ali no banho mesmo, com a lâmina. Então eu vou passando, aproveitando que a pele tá molhada ali, né? Tá mais hidratada. Então eu vou me depilando ali e sempre aproveitando cada minuto do meu banho. Então depois que eu enxago tanto o meu cabelo quanto o corpo, eu vou pro condicionador. Esse condicionador vai nutrir, controlar o frizz dos nossos cachos. Vai dar essa maciez e esse condicionamento mesmo pros nossos fios. Ele é livre de parabenos, petrolatos, corantes e tem ingrediente também de origem natural. E ainda nesse hábito de cuidar da minha pele, assim que eu saio do banho, eu também já gosto e já aproveito que eu tô ali pra não esquecer. Faço skincare. Eu gosto de usar alguns produtos ali que vão hidratar a minha pele. Vitamina C também, que faz muito bem, que eu sinto essa diferença. Então eu passo ali no meu rosto, que vai agindo no decorrer do dia. O quarto hábito que eu gosto de colocar aqui é ter esse olhar mesmo pra mim. Mesmo que pro externo, a gente tá cuidando muito do que tá internamente em nós. Então eu gosto de fazer uma make básica, que eu realmente me sinta bem, mas que eu também não use tantos produtos. Que eu vou me olhar no espelho e vou me sentir bem. Música Música Além de uma make básica, Eu também gosto de vestir uma roupa que eu me sinta bem. Ainda estou aqui de roupão, então eu vou vestir uma roupa confortável, sabe? Pra eu passar esse resto de dia aqui. Uma roupa que eu vou me sentir bem, que eu vou me olhar no espelho e gostar do que eu vejo. E gente, às vezes isso é uma coisa simples. Eu não tô falando, né? Pra gente vestir uma roupa que seja, né? Elegante ou chique. Vocês sabem, isso tá aqui no meu dia a dia. Eu sempre gosto de colocar uma camiseta, uma calça que eu goste. Né? Às vezes colocam acessórios ali, que são a minha cara mesmo. E isso já faz muita diferença. Às vezes, vários hábitos desses aqui não fazem sentido pra você. Mas o vídeo aqui, eu acho que ele serve de uma inspiração, né? Pra você ouvir e ver aquilo que faz sentido pra sua vida. Às vezes, talvez num dia desse, vai ser vestir um pijama que você tem, que você gosta, que você se sinta bem com ele. Ou, sei lá, às vezes uma roupa mais produzida mesmo. Enfim, vou me trocar aqui. Porque, gente, a gente tem que finalizar esse cabelo, né? Prontinho. Camisetinha, colarzinho, uma calça bem confortável aqui numa cor que eu gosto. Chinelinho havaiana, um relógio que eu sempre gosto. E pronto. Então agora é hora da finalização, né? Vamos finalizar esse cabelo aqui. Que tá tão cheiroso, gente. Foi só eu soltar. Veio um cheiro tão bom aqui. E aí, o meu companheiro, e vocês já sabem, né, gente? Que eu sempre falo desse creme aqui. Que é o creme da linha Dove Texturas Reais. Gente, esse creme, tem vários pontos nele que eu gosto. Tanto a textura, quanto a embalagem que já tá aqui. E preciso falar dela com vocês. Eu amo esse tamanho de embalagem. Essa forma aqui de tirar. Eu acho que é prático. Eu acho que dá pra você levar na mala muito bem. Levar pra vários lugares. E sai o produto muito bem. Esse produto aqui, ele me permite... Eu vou ir finalizando o cabelo pra gente enrolar, né, gente? Gosto de repartir o meu cabelo. Primeiro, aqui na parte... Mais ou menos na altura da minha sobrancelha. Que eu vou prendendo, dando um... Fazendo um coquezinho aqui. E uma mecha de cada lado. Ó a textura dele. Pra vocês verem que não é uma textura assim. Não é aquele creme tão duro, sabe? No cabelo. Mas também não é ralinho, né? Então ele não fica leve. Mas eu sinto que me dá esse mix de definição e de volume. Que é o que eu gosto no meu cabelo ultimamente. Então eu sinto que ele performa bem do jeito que eu gosto. E outra coisa, gente. Como o meu day after dura também. Eu senti muita diferença nisso, assim. Depois que eu cortei o meu cabelo em si. Ele não tava tendo tantos day afters assim. E aí, depois que eu conheci que eu comecei a usar esse produto. Eu já senti bastante diferença. Então eu vou fazendo aqui a fitagem. Que é dividir o cabelo em mechas aqui. E aí, gente. Vocês estão vendo que eu nem tô desembarassando. Tô desembarassando só com as mãos mesmo. Porque o meu cabelo já desembarassou totalmente ali no banho. Então eu tô tirando as mechas aqui. E elas estão bem desembarassadas. E aí a mesma coisa pra esse... E aí a mesma coisa pra esse creme aqui. Que ele é livre de petrolatos, corantes e parabenos, tá? Então ele vai vir nutrindo e definindo o meu cabelo. Ele também deixa o meu cabelo muito perfumado. Eu amo isso. E é uma coisa que vocês gostam de saber, né? É sobre o cheiro desse produto. E eu amo. Eu sei que muita gente já começou a usar esse creme, né? Das vezes que eu fui comentando com vocês. Então é uma dica boa aí pra vocês experimentarem. Quem ainda não conhece. E, gente. Assim, o cabelo cacheado. Vocês veem, né? Eu tô dando essas dicas aqui. E eu sei que muita gente fala que o cabelo cacheado. Muitas vezes é um cabelo difícil de cuidar. Mas, quando a gente conhece produtos que nos auxiliam, sabe? Nesses cuidados. Que assim, todo o cabelo tem que ter. Não só o cabelo cacheado, viu? Até porque todos os cuidados que eu fui comentando aqui com vocês. São cuidados que a gente precisa fazer em todo o cabelo, né? Em todos os cabelos. Eu não vou dividindo em mechas, assim, certinhas, não. E depois que eu faço a fitagem. Eu gosto de ir dando essa amassadinha. Pra ajudar na definição do cabelo, né? Última mechinha. Mais produto. E aí, vamos fazer o seguinte, gente. Comentem aqui quais são os hábitos que vocês têm. Quando vocês vão fazer esse autocuidado. Quando vocês vão tirar esse dia. Ou, enfim, um momento aí de spa em casa. Me conta, qual o cuidado que você faz aí? Nessas mechas, eu só passo aqui, ó. Meio que na diagonal. E vou passando os dedos também pra dar uma soltada. De cá, do mesmo jeito. Prontinho, gente. Cabelo finalizado. E vocês estão vendo como meu cabelo cresceu? Eu achei que ele cresceu, assim. Tem dado uma crescida bem boa. E aí, eu deixo meu cabelo secar naturalmente. Vou ir deixando aqui enquanto eu vou fazendo outros cuidados também, né? Aproveitando esse dia. Mas tá aqui, ó. Cabelinho finalizado. Sexto hábito, fazer as minhas unhas. Gente, eu sempre falo, esse momento é um dos momentos que eu mais gosto na minha semana. Eu realmente amo arrumar minhas unhas. E eu acho que uma coisa que vocês puderam notar na maioria desses hábitos. Ou talvez em todos que eu coloquei aqui. É o valor que tem a gente ter essa autonomia no nosso autocuidado. Eu fui aprendendo a fazer muitas das coisas que eu faço hoje. As minhas unhas. Esse cuidado com o meu cabelo, né? De finalizar. Cuidar do meu cabelo. De cuidar da minha pele. Todos esses cuidados eu fui aprendendo mesmo, sabe? Primeiro, lá alguns anos atrás, pra economizar. Segundo, hoje em dia, pra eu otimizar o meu tempo. E, ao mesmo tempo, desacelerar a minha rotina. Ser um momento de descanso também. Porque eu tô aqui me cuidando. Mas é um tempo de descanso também que eu tiro, assim, na minha semana. Em cada cuidado desse que eu vou fazendo. O valor dessa autonomia mesmo que a gente cria quando a gente tem esses cuidados em casa. É a gente conseguir fazer com as nossas próprias mãos, sabe? Então, é uma coisa que eu gosto muito. Eu sempre falo, né? E isso me ajuda a me sentir melhor. Gastando menos tempo, menos dinheiro. E estando em casa, né? Aí é o que eu vou fazer aqui agora. Eu sempre gosto de arrumar minhas unhas depois que eu finalizo o cabelo. Que eu tenho esses cuidados. Porque aí, eu posso, né? Pintar minha unha e ficar tranquila depois. E também pra usar as minhas cutículas que já estão molinhas. Então, eu venho, tiro a cutícula aqui com o alicate, lixo. Passo a base, né? Pra fortificar a unha. E depois o esmalte. E uma base com um brilho. Eu sou super do time dos nudes. Vocês sabem. Então, vamos ver o que eu passo. Talvez esse meio cinza aqui. Chama Joia das Águas. Esse esmalte. Acho que eu vou passar ele. Ah, e aí o que eu faço? Sempre coloco no meu celular ou aqui na televisão. Alguma coisa que eu gosto de assistir. Alguma série, algum vídeo no YouTube. Então, eu sempre tô consumindo algum conteúdo pra tornar esse momento ainda melhor. E aí Se inscreva no canal Uma pausa agora nos cuidados que eu vou fazer um lanche pra mim, gente Que já me bateu uma fominha aqui Voltei aqui Meu cabelo já tá quase 100% seco Aqui assim, na nuca, que demora um pouco mais pra secar Mas considerando que hoje é um dia chuvoso por aqui Ele já secou bastante Então acho que até o fim da noite já vai ter secado As minhas unhas, eu nem mostrei, né? Tô lembrando aqui Gente, nem mostrei Mas pintei aqui, ó Com esse cinza Ficou assim E aqui está o resultado da finalização, né? Do cabelo, ó Tá vendo que fica uma finalização com esse mix perfeito de volume e definição? O meu cabelo, ele tem uma dificuldade de ter volume Mas olha só Como já trouxe um volume, um movimento pro cabelo Que é o que eu gosto, né? Que realça aqui Corte em camadas, tá vendo? E ainda assim dá pra ver bastante os cachos, né? Dá pra ver todos os cachinhos aqui Então assim, como eu falei Realmente é um creme que me dá esse mix Que é a forma que eu gosto do meu cabelo E agora chegou a hora do último hábito Que são os momentos em família Os momentos aqui é o Inatã Que é aquele momento no fim do dia de descanso Pra gente ter com a nossa família Por mais que esteja aqui no último hábito Não é o menos importante disso aqui Todos esses cuidados que eu fui mostrando pra vocês Aqui no decorrer dessa tarde Não estariam aqui se eles não tivessem um sentido maior pra mim Que é estar bem pra viver Pra amar, pra servir Pra estar bem pras pessoas à minha volta também Então todos esses cuidados Eles não terminam por si só, sabe? Eles não morrem aqui Não é só uma finalização Não é só um cuidado com a pele Não é só uma lavagem do cabelo Não é só pintar as minhas unhas É estar bem, sabe? Estar bem pra viver mesmo E quando eu compartilho essas experiências Quando eu dou as dicas aqui Eu quero que realmente vocês se inspirem Pra levar isso pra vida de vocês Pra família de vocês Pra casa Onde vocês moram Toda vez que eu olho pra mim Tanto interna quanto externamente Eu tô buscando uma forma de ser melhor Eu tô tentando procurar uma forma de viver melhor E são esses pequenos cuidados Que podem nos ajudar nisso Tanto interna quanto sair do que eu tô fazendo Eu tô fazendo Eu tô tentando procurar uma forma de viver melhor Amém. Amém. Um jantar feito com carinho, boas conversas, um momento a dois, sem precisar dizer muito. Isso conclui um dia real. Me conta aqui nos comentários quais os hábitos que vocês colocam no dia a dia de vocês, nesse autocuidado que vocês têm pra viverem melhor, tá? Vou esperar vocês aqui nos comentários pra gente trocar essas dicas, deixar o link dos produtos aqui na descrição também. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Se inscreve aqui no canal pra continuar com a gente acompanhando os outros vídeos. E eu vou te esperar no próximo aqui no canal. Um beijo e até lá. Um beijo e até lá.